Olá, meio-dia 55, agora estamos ao vivo com as principais notícias desta terça-feira, dia 1º de setembro. O PIB cai em 9,7% nos três últimos meses em comparação com o primeiro trimestre de 2020. Esta é a maior queda registrada desde que o IBGE passou a fazer esse cálculo em 1996. Se comparado ao mesmo período do ano passado, a queda foi de 11,9%. Os setores que mais tiveram queda foram a indústria com menos 12,3% e serviços com menos 9,7%. O governo estende o pagamento, mas diminui o valor do auxílio emergencial de 600 para 300 reais. A medida provisória que vai permitir o pagamento foi anunciada hoje de manhã. Serão mais quatro parcelas pagas até dezembro deste ano. Deputados da oposição estão se mobilizando para que o valor de 600 reais seja mantido. Jair Bolsonaro quer incluir um kit de remédio sem eficácia comprovada contra a covid-19 entre os medicamentos oferecidos pelo programa Farmácia Popular. De acordo com o jornal Estado de São Paulo, o Ministério da Saúde tem pronta uma portaria que pretende incluir, além da cloroquina, um antibiótico e um vermífugo nas farmácias populares com subsídio do governo. As farmácias populares estão em 80% dos municípios brasileiros e oferecem medicação a baixo custo ou de graça. A Anvisa autorizou mais uma pesquisa de vacina contra a covid-19. Ainda neste mês, a Universidade Federal de Minas Gerais deve começar os testes. Produzida na Bélgica, essa será a quarta vacina a ser testada aqui no Brasil. Apesar da expectativa de uma vacina eficaz contra o novo coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro parece não apostar na imunização. Ontem à noite, Bolsonaro disse apoiadores que ninguém é obrigado a tomar vacina. Vamos dar uma olhada nessa fala. Olha, antes desse encontro com seguidores na entrada do Alvorada, Jair Bolsonaro procurou o serviço médico do Palácio do Planalto. A assessoria do presidente não deu detalhes, mas de acordo com a CNN Brasil, Bolsonaro está com cálculo renal e deve passar por procedimento cirúrgico. A emissora afirma ainda que o próprio Bolsonaro passou essa informação a um de seus repórteres. Com a análise das notícias, você confere às três horas da tarde, ao vivo, no Bom Para Todos. Eu te espero. Até lá. Tchau. 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 Tchau.